Quero ver você sorrindo para mim Quero só lhe ver cantando e não ficar assim Triste desse jeito, sem nenhum motivo Tô aqui pra lhe tirar desse inimigo Quero ver você sorrindo para mim Quero só lhe ver cantando e não ficar assim Triste desse jeito, sem nenhum motivo Tô aqui pra lhe tirar desse inimigo Vou tirar, ele não vai mais voltar Vou deixar, vou ser feliz Vou tirar, ele não vai mais voltar Vou deixar, vou ser feliz Vou cantar Quero mal espantar Vou cantar Ele não vai voltar Vou cantar Vou cantar Quero mal espantar Vou cantar Ele não vai voltar Vou cantar não, 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 não Vou tirar, ele não vai mais voltar Vou deixar, vou ser feliz Vou tirar, ele não vai mais voltar Vou deixar você feliz Vou cantar Quero mal espantar Vou cantar Ele não vai voltar Vou cantar Vou cantar Quero mal espantar Vou cantar Ele não vai voltar Vou cantar Só quero teu amor Só quero teu calor Vem depressa, não demores Só quero teu amor Só quero teu calor Vem depressa, não demores Faz de mim tua luz e me seduz Teu corpo quente me faz delirar Faz tudo que eu quero, me abraça Faz tudo que eu quero, me amassa Faz de mim, amor, o que você quiser Faz tudo que eu quero, me abraça Faz tudo que eu quero, me amassa Faz de mim, amor, o que você quiser Faz de mim, louca, paixão Bater forte o meu coração Faz de mim, louca, paixão Bater forte o meu coração Bater forte o meu coração Só quero teu amor Só quero teu calor Vem depressa, não demores Só quero teu amor Só quero teu calor Vem depressa, não demores Faz de mim, tua luz e me seduz Teu corpo quente me faz delirar Faz tudo que eu quero, me abraça Faz tudo que eu quero, me amassa Faz de mim, amor, o que você quiser Faz tudo que eu quero, me abraça Faz tudo que eu quero, me abraça Faz de mim, amor, o que você quiser Faz de mim, louca, paixão Bater forte o meu coração Faz de mim, louca, paixão Pater forte o meu coração Faz de mim, proximidade Faz de mim, louca, paixão Faz de mim, cara, paixão Faz de mim, minha albums Faz tudo que eu quero, me abraça Faz tudo que eu quero, me amassa Faz de mim, amor, o que você quiser Mais tudo que eu quero me abraça, mais tudo que eu quero me amassa Mais de mim amor, o que você quiser Mais de mim, tocar paixão, bater forte no meu coração Mais de mim, tocar paixão, bater forte no meu coração Mimela de mel Tem mel pra fazer melado, meladinha e quebra queixo Tem mel pra melar a boca, pra ficar gostoso beijo Tem mel pra melar a vida, pra ficar doce o viver Tem mel pra melar a gente, pra ficar bom de lamber Tem mel pra melar a gente, pra ficar bom de lamber Mimela de mel, meu bem, mimela de mel, meu amor Mimela de mel, meu bem, mel de abelha, mel da flor Mimela de mel, meu bem, mel de abelha, mel da flor Tem mel pra fazer melado, meladinha e quebra queixo Tem mel pra melar a boca, pra ficar gostoso beijo Tem mel pra melar a vida, pra ficar doce o viver Tem mel pra melar a vida, pra ficar bom de lamber Mimela de mel, meu bem, mimela de mel, meu amor Mimela de mel, meu bem, mimela de abelha, mel da flor Tem mel pra fazer melado, meladinha e quebra queixo Tem mel pra melar a boca, pra ficar gostoso beijo Tem mel pra melar a vida, pra ficar doce o viver Tem mel pra melar a gente, pra ficar bom de lamber Tem mel pra melar a gente, pra ficar bom de lamber Mimela de mel, meu bem, mimela de mel, meu amor Mimela de mel, meu bem, mel de abelha, mel da flor Mimela de mel, meu bem, mimela de mel, meu amor Mimela de mel, meu bem, mel de abelha, mel da flor Tem mel pra fazer melado, meladinha e quebra queixo Tem mel pra melar a boca, pra ficar gostoso beijo Tem mel pra melar a vida, pra ficar doce o viver Tem mel pra melar a gente, pra ficar bom de lamber Tem mel pra melar a gente, pra ficar bom de lamber Mimela de mel, meu bem, mimela de mel, meu amor Mimela de mel, meu bem, mel de abelha, mel da flor Mimela de mel, meu bem, mimela de mel, meu amor Mimela de mel, meu bem, mel de abelha, mel da flor Mimela de mel, meu bem Mimela de mel, meu amor Mimela de mel, meu bem Mel de abelha, mel da flor Mimela de mel, meu bem Saudade estou sentindo, tá doendo como o quê? Parece um bichinho que não para de voer Tá roendo sem parar, que me faz enlouquecer Tá doendo no meu peito, tá que dá pra me matar Tá doendo no meu peito, tá que dá pra me matar Saudade, saudade, saudade de você Saudade, saudade de tanto lhe querer Saudade, saudade, saudade de você A saudade que eu sinto, ninguém sente por você A saudade que eu sinto, ninguém sente por você Meu amor, volte depressa, não me faça mais sofrer Se foi pra me dar um castigo, pode crer, você me deu Tô à beira da loucura, não dá mais pra me conter Me liberte da tortura, quer ficar sem ter você Me liberte da tortura, quer ficar sem ter você Saudade, saudade, saudade de você Saudade, saudade de tanto lhe querer Saudade, saudade, saudade de você A saudade que eu sinto, ninguém sente por você A saudade que eu sinto, ninguém sente por você Estou mais angustiada que um bicho na prisão Sem o seu amor eu viro, eu me mordo de paixão Pelo amor de Deus, me aceite, se você quer morrer Se você não voltar logo, pode crer, vou enlouquecer Se você não voltar logo, pode crer, vou enlouquecer Saudade, saudade, saudade de você Saudade, saudade de tanto lhe querer Saudade, saudade, saudade de você A saudade que eu sinto, ninguém sente por você A saudade que eu sinto, ninguém sente por você Saudade, saudade, saudade de você Saudade, saudade de tanto lhe querer Vem depressa acender esse fogo com beijo Vem matar meu desejo essa sede de amar Eu preciso te ver, por favor, não demores Quando amor falado não dá pra esperar Vem depressa acender esse fogo com beijo Vem matar meu desejo essa sede de amar Eu preciso te ver, por favor, não demores Quando amor falado não dá pra esperar Já faz tempo não te ver, quer me dar um beijo no teu amor Sem saciar a minha sede, que por muitas vezes quase me matou Não me deixa aqui sozinha, pensei que a mim não só vai passar Quando eu te ver faltando, estou te esperando doidinha pra amar Vem depressa acender esse fogo com beijo Vem matar meu desejo essa sede de amar Eu preciso te ver, por favor, não demores Quando amor falado não dá pra esperar Vem depressa acender esse fogo com beijo Vem matar meu desejo essa sede de amar Eu preciso te ver, por favor, não demores Quando amor falado não dá pra esperar Já faz tempo não te ver, quer me dar um beijo no teu amor Sem saciar a minha sede, que por muitas vezes quase me matou Não me deixa aqui sozinha, pensei que a mim não só vai passar Quando eu te ver faltando, estou te esperando doidinha pra amar Não me deixa aqui sozinha, pensei que a mim não só vai passar A noite toda é festa, por conta de São João Fogueira, ceza, milho, assado, macaxeira Angu, batata, doce, sanfoneiro no rojão A menina vai espaiada no terreiro Gente grande só no cheiro, eu aqui na solidão Por isso, sobe, 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 sobe o balão E vai dizer ao meu São João Que aqui da terra estou a esperar o dono do meu coração Por isso, sobe, 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 sobe o balão E vai dizer ao meu São João E aqui da terra estou a esperar o dono do meu coração Lá de cima, olha o clima e me diz como é que tá Pois vou ficar até o sol beijar a noite Esperando o vento, a sorte é meu amor que vai chegar Por isso, sobe, 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 sobe o balão E vai dizer ao meu São João Que aqui da terra estou a esperar o dono do meu coração Por isso, sobe, 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 sobe o balão E vai dizer ao meu São João Que aqui da terra estou a esperar o dono do meu coração A noite toda é festa Por conta de São João Coveira, sesamilho, assado, macaxeira Angu, batata, doce, sanfoneiro no rojão A menina anda espalhada no terreiro Gente grande só no cheiro Eu aqui na solidão Por isso, sobe, 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 sobe o balão E vai dizer ao meu São João Que aqui da terra estou a esperar o dono do meu coração Por isso, sobe, 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 sobe o balão E vai dizer ao meu São João Que aqui da terra estou a esperar o dono do meu coração Lá de cima, olha o clima e me diz como é que tá Pois vou ficar até o sol beijar a noite Esperando o vento a sorte é meu amor que vai chegar Lá de cima, olha o clima e me diz como é que tá Pois vou ficar até o sol beijar a noite Esperando o vento a sorte é meu amor que vai chegar Por isso, sobe, 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 sobe o balão E vai dizer ao meu São João Que aqui da terra estou a esperar o dono do meu coração Pega esse jeito, quero teu corpo enroscar Na minha sedução Toma cuidado pra não sair do meu lado Quero teu coração Fica comigo, quero teu beijo molhado Teu beijo sedutor Lua, luar, nosso perdão é pecado Se a gente faz amor Ninguém vai pra se pegar Valeu Ai que balanço que dá Valeu Vem balançar Valeu Ai que balanço que dá Valeu Vem balançar Pega esse jeito, pega teu corpo enroscado Na minha sedução Toma cuidado pra não sair do meu lado Quero teu coração Fica comigo, quero teu beijo molhado Teu beijo sedutor Lua, luar, nosso perdão é pecado Se a gente faz amor Ninguém vai pra se pegar Valeu Valeu Ai que balanço que dá Valeu Vem balançar Valeu Ai que balanço que dá Valeu Vem balançar Pega esse jeito, quero teu corpo enroscado Na minha sedução Toma cuidado pra não sair do meu lado Toma cuidado pra não sair do meu lado Quero teu coração Fica comigo, quero teu beijo molhado Teu beijo sedutor Lua, luar, nosso perdão é pecado Se a gente faz amor Lua, luar, nosso perdão é pecado Lua, luar, nosso perdão é pecado Valeu Valeu Valeu, ai que balanço que dá Valeu, vem balançar Valeu, ai que balanço que dá Valeu, vem balançar Todo dia meu amor, eu quero ir ver Passear por te fazer, amor com você Inocentemente a gente ama, é pra valer Tudo pela vida, pela paz, pelo amor, é sedução Ai que louca paixão, ai que louca paixão A delícia do seu beijo me envolve mais dor Ai que louca paixão, ai que louca paixão A delícia do seu beijo me envolve mais dor Todo dia meu amor, eu quero ir ver Passear por te fazer, amor com você Inocentemente a gente ama, é pra valer Tudo pela vida, pela paz, pelo amor, é sedução Ai que louca paixão, ai que louca paixão A delícia do seu beijo me envolve mais dor Ai que louca paixão, ai que louca paixão A delícia do seu beijo me envolve mais dor Ai que louca paixão, ai que louca paixão A delícia do seu beijo me envolve mais dor Todo dia meu amor, eu quero ir ver Passear por te fazer, amor com você Inocentemente a gente ama, é pra valer Tudo pela vida, pela paz, pelo amor, é sedução Ai que louca paixão, ai que louca paixão A delícia do seu beijo me envolve mais dor Ai que louca paixão, ai que louca paixão A delícia do seu beijo me envolve mais dor Todo dia meu amor, eu quero ir ver Passear por te fazer, amor com você Inocentemente a gente ama, é pra valer Tudo pela vida, pela paz, pelo amor, é sedução Ai que louca paixão, ai que louca paixão A delícia do seu beijo me envolve mais dor Ai que louca paixão, ai que louca paixão A delícia do seu beijo me envolve mais dor Ai que louca paixão, ai que louca paixão A delícia do seu beijo me envolve mais dor Ave, mona, amor Quero me entregar pra você Quero tudo que me dê prazer Tudo é meu, meu Você é meu, meu Tudo é meu, meu Você é meu, meu Caçador de aventuras Amante de muitas loucuras Me aperta, me atrai, me procura Me faz entender O que? O que estou sentindo por você É mais que um grande prazer Tudo é meu, meu Você é meu, meu Tudo é meu, meu Você é meu, meu Ah, vem, mona, amor Quero me entregar pra você Quero tudo que me dê prazer Tudo é meu, meu Você é meu, meu Tudo é meu, meu Você é meu, meu Faz meu corpo soltar Faz, mas vou delirar Faz, assim quero te amar Faz, mas, assim vou gostar Vou, assim vou te amar Vou, tudo é meu, meu Você é meu, meu Ah, vem, meu Você é meu, meu Você é meu, meu Ah, vem, meu Quero fazer tudo pra você me querer Quando está distante Morro de saudades de você Quero fazer tudo pra você me querer Quando está distante Morro de saudades de você Eu era pobre de amor e não sabia Ganhar o teu amor era o que eu mais queria Da jornal eu joguei uma rosa E você olhou pra mim A resposta de amor eu queria veio na hora Lá que eu me apaixonei por ti Eu era pobre de amor e não sabia Ganhar o teu amor era o que eu mais queria Ganhar o teu amor era o que eu mais queria Quero fazer tudo pra você me querer Quando está distante morro de saudades de você Quero fazer tudo pra você me querer Quando está distante morro de saudades de você Eu era pobre de amor e não sabia Ganhar o teu amor era o que eu mais queria Eu era pobre de amor e não sabia Ganhar o teu amor era o que eu mais queria Da jornal eu joguei uma rosa E você olhou pra mim E você olhou pra mim A resposta de amor eu queria veio na hora Logo eu me apaixonei por ti Eu era pobre de amor e não sabia Ganhar o teu amor era o que eu mais queria Eu era pobre de amor e não sabia Ganhar o teu amor era o que eu mais queria Eu era pobre de amor e não sabia Ganhar o teu amor é o que eu mais queria Eu era pobre de amor e não sabia Ganhar o teu amor era o que eu mais queria Eu quero, quero, quero só você Eu choro, 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 choro por você Eu quero, quero, quero só você Eu choro, choro, choro por você Vem logo e vem matar o meu desejo Senão eu morro de saudade de você Vem logo e vem matar o meu desejo Senão eu morro de saudade de você Eu quero, quero, quero só você Eu choro, choro, choro por você Eu quero, quero, quero só você Eu choro, choro, choro por você Vem logo e vem matar o meu desejo Senão eu morro de saudade de você E logo vem matar o meu desejo Senão eu morro de saudade de você Você partiu e me deixou aqui sozinha Eu não consigo viver longe de você Ai, 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 amor Meu coração já não suporta essa dor Ai, ai, amor Venha depressa, eu te peço, por favor Eu quero, quero, quero só você Eu choro, choro, choro por você Ai, eu quero, quero, quero só você Eu choro, choro, choro por você Ai, vem logo e vem matar o meu desejo Senão eu morro de saudade de você Vem logo e vem matar o meu desejo Senão eu morro de saudade de você Eu quero, quero, quero só você Eu choro, choro, choro por você Ai, eu quero, quero, quero só você Eu choro, choro, choro por você Ai, vem logo e vem matar o meu desejo Senão eu morro de saudade de você Vem logo e vem matar o meu desejo Você não dá muita saudade de você Você partiu e me deixou aqui sozinha Eu não consigo viver longe de você Ai, 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 amor Meu coração já não suporta essa dor Ai, ai, amor Venha de braça, eu te peço, por favor Você partiu e me deixou aqui sozinha Eu não consigo viver longe de você Ai, 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 amor Meu coração já não suporta essa dor Ai, 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 amor Venha de braça, eu te peço, por favor Eu quero, quero, quero só você Eu choro, choro, choro por você Ai, eu quero, quero, quero só você Eu choro, choro, choro por você Vem logo e vem matar o meu desejo Senão eu morro de saudade de você Vem logo e vem matar o meu desejo Senão eu morro de saudade de você Eu quero, quero, quero só você Eu choro, choro, choro por você Quando eu chego no forró Eu tô em casa Eu tô em casa Eu tô em casa quando eu chego no forró O meu corpo fica quente que nem brasa Eu fico toda moiadinha de suor Quando eu chego no forró Quando eu chego no forró Eu tô em casa Eu tô em casa quando eu chego no forró O meu corpo fica quente que nem brasa Eu fico toda moiadinha de suor Eu cuidei da sua mulher A alegria não tem minha compaixaria Testeza contigo não Eu sou do samba, do forró E do chão, 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 do gão, do coco Embalado, chão de frevo e baião Quando eu chego no forró Eu tô em casa Eu tô em casa Quando eu chego no forró O meu corpo fica quente que nem brasa Eu fico toda moiadinha de suor Quando eu chego no forró Eu tô em casa Eu tô em casa Quando eu chego no forró O meu corpo fica quente que nem brasa Eu fico toda moiadinha de suor Não vai, venha, puxa, puxa, sacode, ai meu Deus, como é que pode de forró não se gostar? Eu sou de lá e nunca nego a minha raça, puxo o pole que é cachaça que eu quero badear Quando eu chego no forró eu tô em casa, tô em casa quando eu chego no forró Meu corpo fica quente que nem brasa, eu pico toda moiadinha de suor Quando eu chego no forró eu tô em casa, tô em casa quando eu chego no forró Meu corpo fica quente que nem brasa, eu pico toda moiadinha de suor Eu fui feita por amor, é alegria, não venha com baixaria, desfeita comigo não Eu sou do selva, do forró e do chachado, do coco, embalado, chate, frego e baião Quando eu chego no forró eu tô em casa, tô em casa quando eu chego no forró Meu corpo fica quente que nem brasa, eu pico toda moiadinha de suor Quando eu chego no forró eu tô em casa, tô em casa quando eu chego no forró Meu corpo fica quente que nem brasa, eu pico toda moiadinha de suor Quando eu chego no forró eu tô em casa, tô em casa quando eu chego no forró Quando o corpo fica quente que nem brasa eu fico toda mohadinha de suor Quando eu chego no forró eu tô em casa, eu tô em casa quando eu chego no forró Quando o corpo fica quente que nem brasa eu fico toda mohadinha de suor Quando eu chego no forró eu tô em casa, eu tô em casa quando eu chego no forró Quando o corpo fica quente que nem brasa eu fico toda mohadinha de suor Quando eu chego no forró eu tô em casa